Música Hoje eu estou aqui em uma sala da Casa de Cultura Dá uma olhadinha, que trabalho fantástico, maravilhoso aqui atrás Isso até inspira para poder desenhar mais, né? E nós vamos fazer um croquis Esse friozinho que chega aí, vai embora, volta Nós vamos fazer alguma coisa meia estação E nós vamos usar este veludo com estampa animal print Tá? Mais esse tecido maravilhoso, olha, em tom mostarda Um xantum de seda E vamos criar algo bonito para você dar uma volta à noite E sair toda bonitona aí, tá? Música E para me acompanhar nesse modelo, eu escolhi um vídeo, um clipe fantástico Você vai poder ir degustando junto com essa criatividade, deleitando, tá bom? Vamos lá? Música Palavras não definem o que eu sinto por você Só com palavras não consigo descrever Fico pensando na maneira de você perceber Que eu sou louca, apaixonada por você Apaixonada por você Na imensidão de uma paixão no infinito eu vou buscar Uma maneira de você me notar Você é meu destino, minha luz, meu ar Ah, se eu pudesse te sentir Te tocar, te beijar Seria tão fácil gostar E não sofrer E isso, amor, se eu tivesse você Palavras Simplesmente palavras Não conseguem descrever o que eu sinto Por você Palavras Na imensidão de uma paixão no infinito eu vou buscar Uma maneira de você me notar Uma maneira de você me notar Uma maneira de você me notar Você é meu destino, minha luz, meu ar Ah, se eu pudesse te sentir Te tocar, te beijar Seria tão fácil gostar E não sofrer E isso, amor, se eu tivesse você Palavras Simplesmente palavras Não conseguem descrever o que eu sinto Por você Palavras Simplesmente palavras Não conseguem descrever o que eu sinto Por você Por você Palavras Simplesmente palavras Simplesmente palavras Não conseguem descrever o que eu sinto Por você Palavras Simplesmente palavras parede que eu sou apaixonado aqui da Sala de Cultura. Aliás, quero agradecer ao Carlos, diretor de cultura, sempre apoiando os eventos que nós fazemos e cedendo a sala aqui para nós. Aliás, o Departamento de Cultura está fazendo bonito na administração, hein? Quero agradecer muito ao Carlos. E o modelo com os tecidos cedidos pela Maron Tecidos, beijão para Maron. Eu criei este blazer com decote bem profundo, bem aberto, um decote V bem profundo e repare que ele é fechado por um único botão e embaixo, a pala dele, a parte de baixo, se desencontra. É um blazer que valoriza todo tipo de corpo, se você estiver em forma, se estiver mais gordinha. E coloquei com uma calça, indo para o estilo calça pantalônica, aquela calça mais reta, mais solta. Você pode também se preferir fazer uma calça no estilo flare, que é aquela calça que desce modelando as pernas e abre um pouquinho lá na barra. Fica super chique. É uma roupa que eu fiz para você usá-la à noite, mas, porém, o brilho está em moda durante o dia também. Então, dependendo do local, da ocasião que você vai, você pode usar durante o dia sem problema. Você pode usar o blazer com casaquinho preto, com um vestido tubinho preto por baixo, com uma calça preta. Você pode usar com o seu jeans, dar um toque, valorizar, sofisticar o seu jeans. E é isso aí, você que quer o seu modelo exclusivo, já sabe, nosso e-mail é só escrever e pedir. Agora, deixa eu falar uma coisinha para vocês, vem cá. Agora, eu quero dar um recadinho, mas não é para você de casa, não, tá? É uma indireta. Você está vendo isso aqui, meu querido? Isso aqui é talento, é dom de Deus. Me perdoe, mas eu não tenho culpa se você nasceu para ser sombra do meu brilho. Minha luz, meu ar.